Solange Couto abandonou as madeixas mais longas, imagem, reprodução, Instagram, que 2019 é, definitivamente, o ano de mudanças ninguém duvida. Vários famosos aproveitaram a virada de fase para se transformar de diferentes formas. Entre a lista dos que mudaram o visual está a atriz Solange Couto. Nas redes sociais, ela apareceu com o cabelo estilo Joãozinho curtindo dias livres em Salvador, na Bahia. A legenda, revelou que a mudança foi feita por causa do carnaval, que está com os dias contados. Aproveitando esse cenário lindo que é Salvador para falar do meu novo corte de cabelo feito pelo meu querido Lourenço Costa. É isso, carnaval, 2019 com novidades. O que vocês acharam? Perguntou Solange aos seguidores, que aprovaram. Foram quase 5 mil curtidas e diversos comentários que garantem que Solange fica linda de qualquer jeito. Seja bem-vinda à minha cidade, tá linda com o novo visual. Bom carnaval, divirta-se, escreveu um seguidor. Impossível fica feia, brincou outro internauta. Comentários, interaja você também, seta para baixo. Os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo. Seja bem-vinda à minha cidade, seja bem-vinda a 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 minha cidade, se